Ao todo, nove brasileiros jogam ou trabalham em times do Sudão. O assistente técnico José Esdras é um deles. Ele afirma que o embaixador brasileiro na capital do país, Khartoum, está na Arábia Saudita e descartou o resgate no momento. Ele me informou que qualquer tipo de resgate seria muito complicado, seria muito custoso para o Brasil. Deu o que nós teremos que esperar para que o conflito cessasse. Já são quatro dias de conflito no Sudão. Nesta terça-feira, comandantes do Exército e de um grupo paramilitar rival concordaram em um cessar-fogo de 24 horas para a retirada dos quase 2 mil feridos. Cerca de 200 pessoas morreram nos conflitos. Apesar da trégua, testemunhas registraram sons de tiro durante a pausa.